Música Música Estou com medo de um pesadelo Só vou dar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Bem forte, hein? É preciso É de se passar, a pessoa só me sinta o sexta manhã Porque se você vai, 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 vai Por que é que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu não moro com a minha mãe, mas eu não moro mesmo visitar Eu não moro com a minha mãe, mas eu não moro com a minha mãe Eu não moro com a minha mãe